Olá pessoal, aqui é o Hermano e eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de setembro de 2020. Continuamos trabalhando aqui com redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet e o TFPR Campus Guarapava, Paraná. Nos vídeos anteriores estávamos configurando uma topologia com DNS Master e DNS Slave. A topologia já está praticamente inteira configurada e vamos fazer alguns testes aqui dos timers na comunicação entre Master e Slave. Nosso desenho é esse daqui, nós temos o Master fornecendo cópias para o Slave e temos o Cache aqui fornecendo, acessando como raiz o DNS Slave. E os demais dispositivos da topologia, na verdade todos os dispositivos da topologia, aceitam como client e fazem consulta ao DNS Cache. Então essa aqui é a nossa topologia, tudo em cima de um domínio só, firma.net, e o reverso do endereço IP que é utilizado nessa topologia. Então aqui está o endereçamento e nós estamos aqui configurando o DNS 1 e o DNS 2. Só para mostrar aqui, estou trabalhando com o arquivo db.firma.net. No final do vídeo anterior estávamos tratando aqui deste valor, 30 segundos aí o tempo de TTL. Estávamos verificando isso aqui no arquivo de DNS Cache. Então vou executar aqui um comando em que eu consigo ver que o cache do meu DNS Cache está vazio. Vou fazer um acesso aqui a um site web1.firma.net. Esse acesso requeriu ali resolução de domínio para endereço IP. Com isso aqui o DNS Cache está armazenando a informação por 24 segundos, certo? Agora nós vamos fazer um teste adicional. Nós temos aqui no servidor DNS 2, eu vou começar aqui, nós temos alguns timers, um valor de serial, esse número de serial a gente já sabe. A gente precisa alterar ele ao adicionar uma informação nova lá no DNS 1, que é o DNS Master. Então a cada informação nova que eu adiciono, eu preciso alterar esse valor de serial, incrementar ele. Uma boa prática é colocar a data em que se está alterando o arquivo e quantas alterações foram realizadas naquela data. Aqui nós tivemos duas alterações no dia 3 de setembro de 2020. Aqui temos o tempo de refresh, tempo retry, expiry. E aqui 15 segundos para o minimum cache TTL. Esse tempo de minimum, na verdade esse campo aqui era para ser usado com outra finalidade, mas uma última RFC determina que ele deve ser usado como cache TTL negativo. O que é um cache TTL negativo? Deem uma olhada nesse arquivo aqui e vejam que não existe Web3. Eu não tenho o domínio Web3. Eu vou fazer uma consulta para o domínio Web3, que não existe, e vamos ver se essa informação cai em cache. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui o meu cache já está limpo. Então, olha só, o cache aqui não tem informação nenhuma. E eu vou tentar acessar aqui um site Web3. Web3 não existe esse domínio. Porém, o notebook vai tentar resolver esse domínio para ver se ele consegue acessar algum site. Óbvio que é HostNotefound. Quando eu olho para o cache aqui, olha só, eu tenho o nx domain, web3.com.net, 13 segundos. Esse 13 segundos vai cair. 4, 3, 0. Ok? Esse é o tempo de cache que eu determinei aqui. Como mínimo, lá no master, eu coloquei mínimo de 15 segundos. Então, quando um domínio não existe nesse arquivo aqui, ele fornece um tempo de 15 segundos para o cache manter a informação. Ok? Isso é útil, por exemplo, se você tem um domínio ali e vem algum dns cache, consulta o teu domínio por um nome que não existe mais, ou foi removido, ou um nome que nunca existiu. E ao invés de ele ficar perguntando a toda hora, você pode dar um tempo para ele. Ó, pode perguntar aí por dois dias, que por dois dias esse domínio não vai existir. Aí vem aquela questão da propagação do dns, né? Então, às vezes, por exemplo, você está desenvolvendo uma página web, você coloca uma página web no ar, e você configura aquele domínio, atualiza o número serial, mas o teu cliente, ele já fez uma consulta pelo teu domínio, e o site não acessou, e lá no dns cache dele, ele armazenou esse tempo mínimo. Aí o que acontece? Se esse tempo mínimo tiver ali, por exemplo, uma semana, ele vai ficar armazenando aquele cache negativo lá por uma semana. Lá no teu cliente não vai funcionar o teu site para ele por causa do dns cache negativo, né, que ele recebeu por lá, por causa do dns cache. Então, por exemplo, aí depende de você mensurar qual que é o melhor tempo para você pôr para TTL, ou para o mínimo, né, de cache negativo. E aí você estipula aí qual que é o ideal aí para você fornecer o teu website. Mas é uma questão bem comum aí, às vezes a pessoa quer que funcione o site, vamos lançar o site no dia 5 de setembro. Aí você deixa aqui os timers, você vai conferir teu dns, e os teus timers estão lá em cima. Aí quando você colocar o teu site para divulgar e alguém tentou acessar antes de você divulgar, aí vai acontecer, vai ter que esperar, expirar esse tempo aí para se propagar o dns até lá. Compreendido como funciona o dns cache, agora nós vamos ver os outros timers. Esses timers aqui eu vou ter que congelar o vídeo aqui para a gente ver como eles funcionam. O próximo timer é o timer de refresh. Como que funciona o timer de refresh? Eu vou reiniciar o bind aqui. E vou reiniciar esse também, só para deixar eles... E vou colocar um tempo de refresh, vamos lá. Já são 300 segundos o tempo de refresh. Vou deixar aqui esse arquivo para nós vermos aqui. 300 segundos são 5 minutos. Então TCP dump menos NIE e TH0. UDP, UDP não precisa, pode ser TCP também. Port 53. E vou aguardar aqui aparecer duas atualizações. Então nessa parte aqui provavelmente eu vou acelerar o vídeo ou cortá-lo. Vamos aguardar. Bom pessoal, aqui dá para ver que nós temos duas consultas para dns reverso. Uma aconteceu aqui a 16, 52 e 26. 52 e 26 e aqui 56 e 34. Aproximadamente aí 5 minutos depois para consultar o reverso. E aqui um 53 e 28 e outro 57 e 48. Aí aproximadamente aí 300 segundos para atualizar de um para o outro. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos parar o servidor. Fazer um CTRL C aqui e vamos parar o servidor master. E vamos abrir o Dnest de novo. Vamos ver o que acontece. Até daqui a pouco. Bom pessoal, voltando aqui ao vídeo. Vocês podem ver que... É... DomínioFirma.net Ele fez uma tentativa aqui quando o servidor estava desligado. Então não tinha... Não havia resposta. Ele tentou às 17 horas e 2 minutos. Aqui em 2 minutos e 18 segundos. E aqui ele tentou novamente o Firma.net. 11 minutos e 15 segundos. Aqui as minhas máquinas estão configuradas aqui para... Buscar em 300 segundos e 600 segundos. Talvez haja alguma... Não esteja sincronizado aqui com o relógio. Porque são máquinas virtualizadas. Então dá para ter uma noção aqui de que ele... Não consegue consultar. Ele está tentando novamente. Então eu não vou mais esperar aqui ele executar. Mas dentro de 20 minutos aí. Ou seja, mais 10 minutos. Ele tenta mais uma vez e ele vai expirar. Então ele não vai mais responder. Só para a gente visualizar. Notem que aqui no servidor... O Bind não está rodando. Eu dei um Stop nele aqui. Ele não está rodando. Então o Slave... O Slave está trabalhando normalmente. Ele está respondendo pelo domínio que o Master não consegue mais responder. Então aqui no Cliente... Vamos fazer um teste aqui. Vejo que o DNS Cache está vazio. Não tem nada rodando nele. Se eu fizer aqui um... Um Dig... www... Não... Digfirma.net Adres vai vir o endereço IP do Web1. Olha só. Ele vem o endereço IP do Web1. Diz quais são os Master. Quais são os dois servidores de Name Server. É o Slave e o Master. Mesmo o Master estando desligado. O Slave está respondendo por ele. E aqui o Time to Leave de 30 segundos. A informação aqui apareceu em Cache. Certo? Bom, resumindo em desenho. Eu vou colocar aqui no desenho. Só para a gente compreender melhor. A nossa configuração foi a seguinte. Eu vou apagar aqui o que a gente já fez. Só para a gente compreender melhor. Então aqui nós temos... O Slave veio buscar várias vezes informações a cada 300 segundos. E aqui deu um OK. Ele conseguiu buscar. De repente a gente veio aqui e parou o Binge. Vamos fazer aqui que... Vamos escrever aqui Binge. E a gente deu um Stop no Binge. A gente parou ele. Daí aqui ele veio a cada 300 segundos. Falhou. Aí ele entrou depois no tempo de retry. Daí ele veio 600 segundos. Falhou de novo. E daí se eu continuasse gravando aqui o que ele estaria fazendo. Ele... 600 segundos e ele vai expirar. E daí ele para também. Ele vai parar de responder aqui pelo... Pelos domínios. O DNS 2 vai parar também de responder. Certo? Eu não sei que ele atualize o DNS novamente. Foi essa configuração. Então a cada 300 segundos nós temos... Vamos só passar aqui a limpo. Então o tempo de... Refresh. 300 segundos. Tempo de retry. 600 segundos. E para expirar. 1.200 segundos. Ok? Foi isso que a gente configurou aqui. Uma última configuraçãozinha aqui só para ilustrar. Vou adicionar aqui o roteador que eu não coloquei no DNS 1. Vamos colocar aqui só para a gente ilustrar uma informação nova. Vamos colocar o router em address 199.00.1. E vou colocar aqui atualizar o número de serial. Se eu atualizar o número de serial. Restarto o bind. Vamos ver como ficou o firma.net. Vejo que aqui o router já aparece imediato lá no... No slave. Isso acontece porque tem um also notify. Ou seja, também notifique o slave. Então quando eu altero o master, ele também notifica o slave. Pessoal, basicamente era isso. Continuamos aí nos próximos vídeos. Mais detalhes aí sobre esse tipo de configuração do DNS redundante. Tchau. Tchau.